O que é ter, meu irmão? O que é ter memória? Lembrar-se de um número de telefone? De uma data? A memória trabalha com uma infinidade de acontecimentos, dados, resgata rostos, fatos. Lembrar-se de um número de telefone nada mais é do que resgatar um dado do qual necessitamos. Às vezes a memória pode ser impressionante. Toscanini, um dos maiores maestros desse século, sabia de cor mais de cem sinfonias. Boa ou má, a memória já é em si prodigiosa. Pescar aqui e ali uma lembrança, um momento do ser que nós éramos. Como a plenitude que lhe confere uma espécie de poesia. Oh, se me lembro, e quanto? E se não me lembrasse, outra seria minha alma, bem diversa minha face. Oh, como esqueço! E quanto? E se não esquecesse, seria homem espanto, ambulando sem cabeça. Como esqueço e lembro, como lembro e esqueço, em correntezas iguais e simultâneos enlaces. Mas como posso, no fim, recompor os meus disfarces? Que caixa esquisita guarda em mim sua névoa e cinza, seu patrimônio de chamas, Enquanto a vida confere seu limite. E cada hora é uma hora de vida, no balanço da memória que chora e que ri, partida. Essa é a memória para um poeta. Mas para a informática, a memória é tudo aquilo que guarda a informação. Esse livro, por exemplo, é uma espécie de memória, porque nele estão armazenadas uma série de informações. É claro que essa máquina, o computador, não possui uma memória emocional, afetiva. Ele tem outra memória. Do mesmo tipo que me permite resgatar um número de telefone. Na memória de um computador, estão armazenadas muitas informações. Quando eu me lembro de um número de telefone, eu estou fazendo uso de informações que a minha memória guardou. É a memória principal. Agora, se por acaso eu me esqueci desse número, eu posso utilizar, por exemplo, uma lista telefônica. A lista, nesse caso, funciona como uma memória auxiliar ou memória de massa. Também no computador existe essa diferença. A memória principal e a memória de massa. A memória principal de um computador é como o nosso cérebro. Claro, só que ela é eletrônica. Ela funciona por semicondutores. A memória de semicondutor é um tipo de memória usada nos computadores modernos que é construída a partir de elementos semicondutores, ou seja, transistores. A informação, o programa ou os dados do usuário são gravados nessa memória na forma de impulsos eletrônicos, cargas elétricas, que são acumuladas e armazenadas por esses transistores dentro da memória. Uma memória típica, do tipo usada em microcomputadores, que tem um tamanho de cerca de 2 milímetros quadrados, pode armazenar cerca de 2 mil informações diferentes, ou 2 mil bytes diferentes, como se menciona no jargão técnico. Byte é mais ou menos equivalente a uma letra, ou seja, uma memória dessas de computador poderia armazenar equivalente a cerca de 10 mil letras, ou que dá duas páginas de texto, de papel de tamanho normal, escritas de cima a baixo. Para funcionar, um computador vai precisar sempre dessas memórias. É através delas que as informações armazenadas vão ter uma participação dinâmica. São milhares de bits circulando numa fração de segundos. E para recuperar essas informações armazenadas numa memória, é preciso saber o lugar onde elas foram guardadas. Para isso, elas têm o endereço certo. Endereço de uma memória é o nome técnico que se dá a instrução que o computador dá a memória para ela devolver uma informação específica, por exemplo, das 10 mil que estão armazenadas nela. Por exemplo, uma memória tem armazenado 10 mil números. O computador, o microprocessador do computador, quando quer ler um número específico, manda para a memória uma série de impulsos elétricos que dizem para a memória qual daqueles 10 mil dados ele quer receber de volta. A memória interpreta esses impulsos e usa esses impulsos como se fossem realmente endereços de uma cidade para localizar qual das informações ela tem que mandar de volta para o sistema que a senhora está pedindo. Mesmo que a gente possua uma memória prodigiosa, é impossível guardar tudo. Para suprir esse problema, nós utilizamos memórias externas, como um livro, um simples caderninho de telefone ou mesmo uma biblioteca. Armazenar uma grande quantidade de informações nunca foi uma tarefa fácil. É preciso organizá-las. José Eugênio, quais são as unidades de medida de informação? Bom, a gente pode usar o bit, o toque ou os seus múltiplos. Múltiplos, mas como múltiplos? Veja, qual é a distância entre São Paulo e Rio? São 400 quilômetros. Você usou quilômetros e não metros. Um quilômetro é igual a mil metros. Então quer dizer que um quilotoque corresponde a mil toques? Bom, é quase isso. Em informática, tudo tem que ser um múltiplo de dois. E mil não é um múltiplo de dois. Porém, dois elevado a décima é mil e vinte e quatro. Quase mil e serve direitinho. E quais são os outros múltiplos? Bom, a gente tem um mega e um giga. Um mega é um quilo de quilos e, portanto, dois elevado a vinte. E um giga é um quilo de megas e, portanto, dois elevado a trinta. E com essas unidades, fica fácil medir? Fica. Vamos pegar um estante de livros, por exemplo. Você pega um livro, abre numa página e verifica que essa página tem cinquenta e cinco toques em cada linha. E que tem sessenta linhas em cada página. Logo, cada página vai ter três ponto dois quilotoques. Depois, nós vamos calcular a quantidade de informação por livro. Esse livro tem cento e sessenta páginas, cada uma com três ponto dois quilotoques. Portanto, o total do livro tem quinhentos e doze quilotoques. A próxima coisa, nós pegamos uma coleção desses livros. Uma coleção com vinte e cinco desses livros, cada um tendo quinhentos e doze quilotoques, dá doze ponto cinco megatoques. E, finalmente, se essa estante de livro contiver seiscentas dessas coleções, basta multiplicar seiscentos por doze ponto cinco megatoques. E nós vamos ter que o total de informação nessa estante é sete ponto três gigatoques de informação. Uma informação é tão boa quanto a nossa capacidade de recuperá-la. Vocês já pensaram como seria difícil achar um livro numa biblioteca bagunçada? Pois é. A biblioteca de um computador é a sua memória de massa. Ela é gravada com muita ordem num suporte magnético. A memória de massa mais comum no sistema de pequeno porte, como este micro, são os discos flexíveis. Nesse disquete aqui, está armazenada a informação. E para utilizar essa memória, basta introduzir esse disquete aqui, nesse acionador de discos. Existem três tamanhos de disquete. Os de oito polegadas, o de cinco polegadas e um quarto, e o de três e meia polegadas. Para se utilizar o disquete, são necessários o acionador de discos e a interface controladora. Eles formam uma unidade de disco flexível. Vamos ver como é que se fabrica essa unidade. A unidade de disco flexível é composta de duas partes. Uma parte eletrônica e uma parte mecânica. A parte mecânica é composta de uma cabeça de leitura e gravação, um motor de acionamento, um motor stepper e demais partes mecânicas. Como exemplo, um painel, uma base, sensores e outras partes. Basicamente, a montagem das unidades de disco flexível são compostas de quatro fases. Na primeira fase, você integra a base dos motores de acionamento e motor stepper. Na segunda fase, são integradas a cabeça de leitura e gravação e alguns sensores. Na terceira fase, é integrado o chassi superior móvel e demais partes mecânicas. E na última fase, a placa eletrônica. O funcionamento da unidade de disco flexível é muito simples. Observe esse equipamento de teste. Este é um simulador que imula um microcomputador. Acionando-o, você terá a cabeça, leitura e gravação se posicionando, o disquete girando. E embaixo, você poderá ver com maiores detalhes como funciona o motor em relação à rotação do disquete. O disquete é como um disco de uma vitrola. Ele vem sempre protegido por uma jaqueta de plástico. Este aqui é o suporte magnético. Essa parte esbranquiçada é autolubrificante para facilitar o giro do disquete. Por essa ranhura, a cabeça do acionador escreve e lê no disquete. Colocar o dedo nessa ranhura é fatal. Não, não, não para você, é claro, mas sim para a informação. Vamos ver como é que se fabrica esse disquete. O processo todo começa na linha de química, onde óxidos de ferro, lubrificantes, aglutinantes, solventes e resinas são misturados para formar o revestimento magnético. Aqui, a mistura de revestimento é aplicada sobre a película base. Em seguida, a película passa através de uma secadora e é enrolada em um grande carretel chamado jumbo. Depois, o jumbo vai para a sala de cura. A cura melhora as propriedades físicas do revestimento. Após a cura, o jumbo vai para a máquina de corte. Aí, será cortado em discos. Para proteger os discos, são produzidas as jaquetas plásticas. No caso das jaquetas de 8 polegadas, o processo tem início com a máquina que corta a forração e o PVC, laminando-os. As jaquetas são, então, dobradas automaticamente. E as abas laterais são fixadas mediante o processo de selagem térmica. Finalmente, elas são transferidas para a sala de corte, onde as aberturas de acesso são feitas por corte manual. Na linha de montagem, os discos são polidos. O polimento confere aos discos uma superfície lisa. Em seguida, o disco é colocado na jaqueta para sua proteção. A densidade ou capacidade de informações em discos flexíveis vem experimentando um grande avanço. Hoje, se pode armazenar 1.600 kilobytes de informação. E o segredo é simples. Usa-se o recobrimento de dupla densidade nos disquetes. Além disso, os acionadores estão acessando os dois lados do disquete simultaneamente. Mas o sistema de processamento de informações vai necessitar de capacidade cada vez maior de armazenamento. Num birô de processamento de dados, são utilizados os discos rígidos. A capacidade de armazenamento das memórias de massa cresce sem parar. Tecnologias sofisticadas têm diminuído em muito tempo de acesso. Num disco flexível, nós podemos guardar as informações de um livro. Mas muitas vezes nós temos que guardar toda uma enciclopédia numa memória de massa. A capacidade das memórias de massa pode ser muito aumentada graças ao disco rígido. Os discos rígidos, que são memórias auxiliares também, com grande capacidade de armazenagem de dados, têm uma aparência física semelhante a um tocadisco. Ou seja, é uma pilha de discos concentrados numa haste vertical, dotados de braços de acesso, cuja extremidade desse braço tem cabeçotes de leitura e gravação, uma para cada superfície do disco. Com relação à capacidade de armazenamento dos discos, os mais modernos permitem até 630 megabytes. Ou seja, 630 milhões de caracteres. Isso equivaleria a gravar nomes, endereços e telefones de 6 milhões e 800 mil pessoas. Esses discos magnéticos, eles têm como característica principal que os dados nele armazenados estão permanentemente online com a CPU. Ou seja, sempre que a CPU necessitar de uma determinada informação, não vai ser necessária a intervenção do operador para alocar um determinado arquivo à CPU, ao computador. Ele vai estar permanentemente ligado. Além dos discos magnéticos, a memória de massa também pode ser gravada em fitas magnéticas, como essa daqui. Mas qual será a diferença e a vantagem do disco e da fita magnética? Se fôssemos analisar o custo absoluto de cada processo, evidentemente a fita seria bem mais barata. Mas o cálculo de custo não pode ser tomado com essa simplicidade. O cálculo de custo tem que contemplar os benefícios. Então, evidentemente o disco oferece mais benefícios. Por quê? Ele oferece uma transferência maior, ele oferece um acesso aleatório, ele oferece uma maior capacidade de armazenamento. As fitas magnéticas são utilizadas, em geral, para acomodar arquivos com grande volume de dados, arquivos históricos e arquivos de baixa utilização. Fatores estes que não viabilizariam acomodar esses dados em discos magnéticos, que é um recurso muito mais caro. A democratização da informática através dos microcomputadores exigiu o desenvolvimento de uma tecnologia que proporcionasse um maior armazenamento de informações para as memórias de massa dos micros. Com isso, eles passaram a usar também os discos rígidos, como nos grandes computadores. São os discos Winchester, desenvolvidos pela IBM, com a capacidade variando entre 5 e 20 megabytes. Os discos Winchester utilizam-se de uma tecnologia que permite uma aproximação muito grande entre a cabeça magnética de gravação e o disco magnético que recebe essa gravação. Nesse modelo, o disco gira, esse disco alaranjado, ele gira a uma velocidade de 3.600 RPM, que corresponde a uma velocidade nas bordas de aproximadamente 80 km por hora. Essa cabeça magnética que está se movendo aqui, ela fica sob o disco e ela não chega a tocar o disco, porque ela tem uma aerodinâmica que permite com que ela flutue sobre o disco, ou seja, ela fica voando sobre o disco. Com esse avanço, podendo chegar a essa distância, conseguimos gravar muito mais quantidades de informação por área do que num outro tipo de tecnologia, tipo flop. O homem desenvolveu inúmeras técnicas para o armazenamento de informações. Apesar do computador, a memória de massa da humanidade ainda se baseia predominantemente no suporte-papel. Mas será que com a democratização da informática, o papel tende a sumir? Qual será o papel do papel numa sociedade informatizada? A tecnologia da imprensa deu ao homem o livro, uma memória de massa de suporte-papel. Mas com a informática, começa uma nova era. O videotexto, por exemplo, é a combinação de dois meios de comunicação bastante difundidos, o telefone e o televisor. O videotexto é a combinação de dois meios de comunicação hoje bastante difundidos, o televisor e o telefone. Eles, interligados através de um pequeno adaptador de fácil utilização, propicia o acesso a informações armazenadas em computadores. A facilidade do uso e o baixo custo desse sistema, por exemplo, para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, o aluguel de um adaptador doméstico está por volta de 23 mil cruzeiros, enquanto um para-negócio está na base de 68 mil cruzeiros. A característica de interatividade desse sistema, ou seja, a facilidade de diálogo entre o usuário e o computador, propicia, por exemplo, para uma dona de casa fazer as suas compras através do seu vídeo, ou para um cliente de um banco acessar a sua conta corrente, o seu fundo de garantia, enfim, realizar as suas transações bancárias. Votar e eletronicamente. Você já pensou nisso? Nos países mais avançados, a informática já se tornou corriqueira nas eleições. Mas aqui no Brasil, o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vem processando desde 1978 apenas a totalização dos votos. Mas cada vez mais é levantada a necessidade de se informatizar o processo eleitoral. A substituição das células de papel por máquinas de votar, tornaria o processo tão fácil quanto jogar na loto. E o SERPRO já ensaia os primeiros passos. O recadastramento computadorizado dos eleitores brasileiros. Os cadastros de computador serão atualizados a partir de dados fornecidos pelos próprios eleitores nos cartórios eleitorais. Existem cartórios que vão receber tecnologia bastante avançada, tipo terminais de computador ou microcomputadores, que esses dados dos eleitores entrarão no cadastro fazendo a atualização instantânea dos seus dados. Isso permite-se eliminar, a priori, qualquer possível duplicidade de inscrição eleitoral. Então, a introdução da informática no processo eleitoral vai permitir que, criando-se grandes bases de dados, tanto de resultados de eleições, quanto de dados estatísticos do eleitorado, essas bases possam ser consultadas através de terminais, terminais telex, ou microcomputadores conectados a redes de teleprocessamento, de uma forma democrática, ou seja, acessível a todos e a baixo custo. Que isso é um aspecto fundamental desse tipo de informação, que determina a vida política do Brasil. Numa sociedade informatizada, onde cada vez mais as informações são acumuladas em vídeo e fitas magnéticas, o papel parece que está sendo substituído. Mas o que será que o futuro reserva ao suporte-papel? Qual será o papel do papel na idade da informação? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio hoje com o professor Washington Matias, da Universidade de São Paulo. Tudo bom, professor? Bom dia, como vai, Luiz? Tudo bem. Professor, uma vez eu li um romance de ficção científica do Stanislaw Land, que era muito interessante. Ele começava contando a história de uma civilização de alguns anos, da frente, de 10 mil e tanto, onde eles sabiam que tinha havido um vírus, que havia eliminado todo o papel do mundo. E, portanto, eles não tinham muitos dados, muitas informações sobre uma civilização antiga, que seria a nossa hoje em dia, né? Então, o mesmo conhecimento que eles tinham da nossa civilização, é aquele que nós temos dos egípcios, dos gregos. Quer dizer, temos algumas notícias, alguns dados, um pouco mais concretos, talvez. Será que a informática seria esse vírus? Quer dizer, eliminando o papel como suporte de informação? A verdade é que existe uma tendência de que a informática venha a substituir, de algum modo, alguns dos usos do papel na sociedade moderna. E a tendência, a longo prazo, parece ser na linha de que nós tenhamos realmente um uso cada vez mais intenso dos meios eletrônicos para gravar e para disseminar informações. Mas o senhor acredita, por exemplo, que no caso dos livros, por exemplo, existe um outro romance famoso, que é o Fahrenheit 451, né? Que fala que não existem mais livros, né? Não existe mais a palavra escrita. Quer dizer, isso seria possível realmente? O livro eletrônico é uma possibilidade real. E já existe nos Estados Unidos o livro eletrônico, que é um livro feito com microprocessadores, né? Que contém as palavras e que essas palavras são projetadas em uma tela. Pesquisas recentes que estão sendo feitas com videotexto apontam na direção da enciclopédia eletrônica. Então você veja que mesmo o livro não corre o risco, a longo prazo, de ser eletrônico. É, não ser dançado no caso, talvez, de informações, mas não no caso de um romance, talvez não, né? Você lê um belo romance e realmente videotexto... Realmente existe um apelo emocional num romance que você lê num livro escrito em papel. Claro. Mas quem sabe se as gerações futuras não vão acabar se acostumando a ler um romance num livro eletrônico. A tese que o senhor fez do impacto do videotexto sobre o suporte papel, prevê a substituição do papel no caso do videotexto especificamente? Eu fiz uma pesquisa cujo objetivo era de ver se o videotexto era capaz de substituir ou tinha algum potencial de substituir a lista telefônica impressa em papel e o jornal. E eu fiz isso ao longo dos anos de 82, 83, 84 e concluímos o seguinte, que há um potencial muito grande de substituição da lista impressa em papel pelo videotexto, que seria, digamos, da ordem de 20% do ano 2000 no Brasil, e do jornal, também pelo videotexto, que seria da ordem de 15% no ano 2000. Existe já hoje nos Estados Unidos toda uma preocupação com a chamada publicação eletrônica e característica dessa preocupação é, por exemplo, o fato de que os grandes jornais americanos estão preocupados em entrar no videotexto em tecnologias semelhantes, como redes de microcomputadores, de modo a fornecer notícia pelo novo meio. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. No programa de hoje, nós vimos como o computador facilita o nosso acesso à informação. Isso trouxe ao homem uma nova maneira de se relacionar com esta informação. No próximo domingo, nós voltamos com mais um Globo Informática. Um bom dia e até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.